Música Começando mais uma edição do Metagame aqui pela TV Poker Pro. Essa edição de segunda-feira, claro, vai focar no começo na reta online do domingo. Os brasileiros dessa vez fizeram muito bonito. Vou falar aqui os principais resultados. Eu escrevi até um post hoje no blog do PokerStars. O principal resultado de todos foi a segunda colocação de Bruno Severino no Sunday Million. Ele arrebentou aí o Bubble Boy BR, jogador lá do Espírito Santo. 175.384 dólares. Só parou ali num jogador norueguês, o Marti. Um field gigante nesse Sunday Million, quase 8 mil jogadores. E um brasileiro aí no pódio ficando com a medalha de prata. Bubble Boy BR, né? O Bruno Severino é um cara que já foi longe no PCA uma vez. Sempre teve grandes resultados no online também. E agora teve o melhor resultado de sua carreira. Quem também não vai esquecer desse domingo é Fernando Viana, que conseguiu duas vitórias no PokerStars. A primeira delas no Sunday Kick-Off. Ele levou 30.784 dólares. E a segunda no Bigger 162, onde bateu 1.897 adversários e levou mais 36.700 dólares. Então aí um fim de semana aí de quase 70 mil dólares para o Fernando Viana, um dos grandes jogadores de São Paulo, do circuito ao vivo aqui de São Paulo, que também tem bons resultados na internet. Agora teve um fim de semana, um domingo inesquecível. Fora essas duas vitórias, ele ainda conseguiu vaga para o BSOP Millions, fez o diabo aí no PokerStars. Ramiro Maduro também fez bonito. Conseguiu a terceira colocação no Sunday 500 e levou aí um prêmio de 40 mil dólares. O jogador lá de Santos, Ramiro Maduro. E André Acari também mostrando aí que quem é rei nunca perde a majestade. Mais três mesas finais na carreira. Destaque aí para o Sunday Second Chance, onde ele ficou com a quarta colocação e levou quase 19 mil dólares, certo? Esses foram os grandes destaques de uma reta histórica aí para os brasileiros. Os brasileiros brilharam mais uma vez. Como eu estou falando, no Poker Online a gente está com certeza entre os principais países do mundo. Só falta aquela evolução grande para a gente conseguir transpor esses resultados para as mesas ao vivo. Eu sei que é muito mais difícil por causa de uma série de fatores que impedem os brasileiros de brilharem tanto no Poker ao vivo, mas eu tenho certeza que um dia a gente chega lá. Falando em Poker ao vivo, vamos ao resultado que aconteceu ontem, mesa final do main event do ACOP lá na Ásia, para variar, né? Cheio de asiáticos na mesa final. O Ajahn Championship of Poker teve como campeão Sunny Jung, que ficou com 4 milhões 352 mil dinheiros de Hong Kong. Traduz isso para dólares americanos, Vitão. Um monte de dinheiro, um monte de dinheiro, esses 4 milhões de dólares lá de Hong Kong. Estou aqui com o Vitor Max, que está trabalhando aqui na transmissão de outro evento, do UKIPT, Isle of Man. Então, os destaques aí para esses torneios ao vivo no mundo. Sunny Jung ficou com essa primeira colocação. E na sétima colocação, o Randy Liu, o Nanonoko, conhecido jogador do Team Poker Stars Online, uma das lendas vivas do Poker Online Mundial. Mas, a gente está falando de UKIPT, de ACOP, mas o grande torneio da semana, claro, é a mesa final da World Series of Poker, o November 9, que vai começar a partir desta segunda-feira, 11 horas da noite, com transmissão ao vivo da ESPN+. Aria Guiar na narração, André Acari, Bruno Cavaucci e eu. Nos comentários vai ser muito bacana. Eu fiz um post no blog aqui, dizendo quem é o meu favorito, porque aquela coisa de falar o favorito depois que o jogo começou, não dá, né? Mas falar o favorito agora, parece um pouco óbvio você votar no cara, escolher como favorito o cara que é o chip líder. Mas, nesse caso, não é não. Quem está acompanhando essa reta final do main event na ESPN, já pôde ver que o JC Trem, eu falei aqui no blog, ele parece uma máquina. Num campeonato, num torneio multitable, o que você não pode fazer é errar. Se você errou, você está fora. Quem erra menos, chega mais longe e, geralmente, é o campeão do evento. Às vezes, a gente tem a complicação do baralho e tal, aquela coisa, bad beat e tudo mais. Mas, geralmente, quem erra menos, vai muito longe. O JC Trem é impressionante. O cara não erra. É difícil você ver ele tomar uma decisão errada. Fora o currículo dele, que é espetacular. São nove mesas finais de World Series, oito mesas finais de WPT, dois braceletes da World Series, uma conquista no WPT. E ele tem a chance de ser o primeiro campeão do mundo, tanto ao vivo quanto online, porque ele já ganhou o main event do WCUP no Poker Stars. Então, é disparado o meu favorito aí, o JC Trem. Não só pela pilha de fichas, mas por esse currículo imenso que ele tem aí no pôquer. Outros destaques dessa mesa, dois caras que eu confio e acho que podem chegar muito longe, é o Ryan Rees, que é o mais novinho da mesa ali, mas é um cara que joga muito. Estou gostando demais do jogo dele nessa reta final. E eu queria muito que o David Benefield estivesse um pouco mais de fichas. Ele é o short stack, mas se ele dobrar logo no começo e voltar para o jogo, ele é um cara que vai dar muito trabalho. O David Benefield, para quem não conhece, é o Raptor no Poker Online. Há uns oito, sete, oito anos, quando teve o boom do Poker Online, ele era uma das maiores lendas do jogo nas mesas virtuais. Então, essas são as minhas três apostas aí. Claro que o J.C. Tran é o favorito disparado, mas eu gosto muito do Rees e também do David Benefield. Como eu disse, a mesa final acontece hoje, segunda-feira, a partir das onze da noite, na ESPN+. Claro que quem gosta de pôquer não vai perder. E na quinta-feira, quando a gente fizer a próxima edição do Metagame, a gente volta com tudo aí, dizendo o que aconteceu no maior evento de pôquer do mundo, certo? Esse Metagame vai ficando por aqui, e a gente volta então na próxima quinta-feira. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho